Oi gente, hoje eu vim fazer batata rosti, que é uma receita muito fácil, também muito gostosa. E gente, pra quem deve estar se perguntando o que isso na cabeça dela roda? É, é porque hoje a tarde, assim, devia ser mais de um mês de meio, é, eu baixo a cabeça no armário, e depois eu vou mostrar o armário pra vocês, e sombrou muito, minha toalha ficou cheia de sangue, sombrou muito, mas ficou pequenininho o buraco, mas sombrou muito. Aí eu botei um banderzinho, aí eu botei um minutinho, dá pra não ficar aquele banderinho feio assim, e porque esse aqui também gruda menos no cabelo, porque eu não quis raspar o lugar, né, que minha mãe falou que ia ter que raspar, só que não, não deixei raspar não, porque eu não queria ficar carregado. E agora eu vou mostrar pra vocês o armário de abatinho, porque, gente, eles são meio malucas, sabe? Eu ando em casa assim, ó, tô indo pulando, eu não sei andar direito em casa. Aí, eu, piu, li com a cabeça, peguei o arroz, e deixei o aberto. Então, olha só como que é, o armário tava exatamente assim, quando eu vim com a cabeça aí, pum, aí eu caí aqui, ó, caí muito feio, caí aqui, ó, pum. Aí, sangrou sangrando sangrando, eu até sanguei ali, ó, porque a gente não viu, né? Aí ficou uma marca em bolsa aqui, mas na minha cabeça. Só que sangrou muito, eu não achei que fosse estar sangrando. Tem esses filmes de roupa, gente, vê que quando, é, aí, tipo, eu não pudei a pessoa pra ir pra mão assim, e quando tiver ser a minha facção aí. Foi isso na minha cabeça, eu fui bater a mão na cabeça, e quando tira a minha facção, eu não sabia que tava sangrando, né, viu? Então, agora, vou parecer aí que parar de enrolar, e, gente, esse vídeo tem uma participação especialíssima, que vocês já estão vendo vários vídeos com esse, com essa pessoa, que é o meu pai, que tá atrás das câmeras, tipo, enquanto, porque a gente tá tendo que andar com a câmera pra mostrar as coisas. Então, agora, quando eu começar, vou falar algumas coisas que a gente já fez, então vem pra cá. Então, gente, vamos começar, a gente já cortou umas azeitoninhas, a gente cortou desse tamanho aqui, ó. Vai aparecer? Ainda nem foi feito, queijo, tá? Queijinho. Então, a gente cortou o bacon, frutou, mas não deixou totalmente fruto, a gente já viu que tem uma coincidência na fritura. Agora, damos o, a gordura, né? Pra gente fazer um feijão, fritar um ovinho, que é muito bom. A gente vai usar um queijo enralado, batata, óbvio, né, porque a receita é de batata, e cebola. Vai mais dica pra cebola? Cortar a cebola? Você põe ela, ao contrário, que não vai errer os seus olhinhos. Cebola não caiu meu olho, mas dizem que é o de olho de todo mundo, então, né? Então, gente, agora a gente vai descascar a nossa batata. Vai descascar. Óbvio. Eu não vou descascar, não, porque... Tá tendo muito preguiço de descascar? Então, não descascar, não. Vou enfiar logo no processador. Vai ficar tudo, vai que encasque tudo. Vai que encasque tudo, a gente gosta de comer casca, né? Ó, detalhe, quando você fala que tem batata, você fala assim, é rústica. Aí quando uma coisa é rústica, aí você pode cobrar umas caras, se você for vender o prato. Batatas rústicas. Aí você cobra o dobro do preço, só porque tem o rústico. Aí, gente, a batata hoje em dia tá 7 reais aí, 14 reais por uma batata. Tá ótimo, aí, gente. Então, a gente vai pegar o multiprocessador e vai bater nessas lâminas aqui, ó. Não nessa, nessa. Então, a gente vai... A gente tá botando na água, pra tirar o amido, a gente vai botar sal nessa água, pra poder pegar logo o sal. Por quanto tempo, fala aí. Então, a gente já escorreu as batatas. Agora, a gente vai botar um pouquinho da gordura que a gente fritou o bacon, um pouquinho mesmo. Uma gotícula que a gente fritou o bacon na frisdeira, pra dar um gostinho. E vai botar metade dessa quantidade de batatas. Vou botar aqui, a gente botou meio que a gente botou nessa xícara, ó. E bota bem pouquinho. A gente vai botar metade disso aqui. Mais ou menos, né? Porque eu não vou medir isso aí. Aí a gente arruma assim, ó. Deixa bem soltinho, ó. E eu vou botar as coisas em cima dessa batata. Vou botar as coisas aqui, ó. Dentro dela. A gente tá colocando cebola, bacon e azeitona. Queijo ralado. Queijo ralado. Só que a gente não leva a tempo. Você pode colocar o que tiver em casa. Se tiver um presunto, pode colocar. A gente até tem, mas o Malu não quis, porque só é o bacon. Eu não gosto muito de presunto. Se tiver um queijo prato, ou mussarela, pode colocar tudo. Uma salsinha, uma cebolinha. Uma salsinha, cebolinha. Que aqui em casa eu não tenho, nunca tenho as coisas aqui. Ou o que você quiser, ou o que você gostar. É isso aí, faz. Agora eu vou botar a outra parte das batatas. Queijo. Ah, eu esqueci do queijo. O queijo, infelizmente, ele tá quase sendo excluído. Porque toda... Não usa o queijo todo. Não se mata. Mas tem que ser assim, porque não vai apostar tudo lá. Então, gente, esse é o queijo. Mais uma coisa na minha vida, não é na minha vida de cozinha, não. Na minha vida inteira mesmo, gente. Então, o queijo? Mas é porque eu nunca vi queijo fora, sabe? Já comi fora, óbvio. Mas não, muito. Então, gente. Prima! Agora eu vou colocar. Agora eu vou colocar. Agora eu vou colocar. Ah, pega o garfinho que eu quero. Agora eu quero. Garfinho. Vou tirar pra você. A Tietchan. E o bonapete para todos. Que lindo, gente. Que lindo. Neve na minha faca, né? Neve na minha faca. E vai dar mais, viu? Olha aí, o que você achou? Que delícia. Não vai dar mais. É muito bom. Neve na faca. E tá muito bom. Gente, eu queria mandar um beijo para a Laís Ramos, que ela assiste todas as minhas vidas. Então um beijo super carinhoso para você, com todo amor e carinho do mundo, para você. Então, gente, eu vou passar na casa de vocês para ver se você gostou. Se você gostou, o curso também, só para me ajudar. Se inscreva no canal, siga a minha imagem no Facebook, me siga no Instagram, faz tudo que você sabe o que tem que fazer para você ver se você fez outro vídeo, se você não ver, ver. Ficou? Então, tchau e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.